Sou verdadeiro na minha volta Preto rico tenho gato nas minhas costas E o pussy nigga porque a mãe vive de apostas Já não quero perguntas só quero respostas Pussy nigga na minha life eu não ligo Tô com uma bitch no meu camarim E essa mina tá lovely Só quer trepar no meu homie E eu não ligo porque a vida sou uma Vou beber, vou chilar e tá numa Uma passa no Cusco eu tô high Posso a mente a delirar Posso só quer criticar e me ajuda Opinião estou me mandando a foder Orgulho do gueto nada não tem como negar Posso ou não posso porque eu nem sei mesmo pra brilhar Hoje meu gueto me chama Kata Porque nunca o bico eu pago as contas Sou verdadeiro na minha volta Preto rico tenho gueto nas minhas costas E o pussy nigga porque a mãe vive de apostas Já não quero perguntas só quero respostas E o pussy nigga porque a mãe vive de apostas E o pussy nigga porque a mãe vive de apostas Já não quero perguntas só quero respostas Sou verdadeiro na minha volta Preto rico tenho gueto nas minhas costas E o pussy nigga porque a mãe vive de apostas Já não quero perguntas só quero respostas Yeah, yeah, boca aberta entre a mosca E o pussy nigga porque a mãe vive de apostas Já não quero perguntas só quero respostas Botar o meu botão está ansia Yeah, yeah Loca, loca, Rolita Loca, Rolita Loca, Rolita Loca, Rolita Loca, Rolita Rolita Ali Rolita Obrigado.